E aí, gurizada, aqui é o Pampa Em mais um gameplay e mais um episódio de Far Cry 4 Este é o décimo sexto episódio e estamos de volta a Kirat, né? As maravilhosas estradas de Kirat E... Não, agora eu não posso fazer esse negócio de salvar reféns Pra onde que eu tô indo, cara? Pra onde que eu tô indo? Olhando aqui no mapa, eu estou indo exatamente para o... Como é que é o nome do negócio? Monastério Kaujama Porque lá nós vamos encontrar a missão aqui, ó A missão do Caminho Dourado Que é a missão da história, se não me engano, né, cara? Porque não tem mais nenhuma missão aí pra gente fazer Olha só, só tem missões secundárias Não tem mais missão dos personagens principais Então, vamos ao monastério e ver o que a gente consegue fazer aqui lá, né? Pra ver se libera o norte, né? Pra gente ir Porque... A gente tá parado aqui Peraí, cara Tá, é aqui mesmo o negócio Agora eu tenho que achar onde que tá a missão Onde estará esta missão agora, cara? Deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu ver se eu consigo marcar ela direitinho aqui Ó, tá... Diz que tá aqui Aonde? Eu vou subir por aqui pra ver Se eu acho Pois é Os atropelamentos aqui são uma coisa muito séria, cara Tem que ter cuidado Onde que tá isso, cara? Bom O GPS é loucão nesse jogo, né? Então Eu vou entrar lá no monastério e ver se Se eu falo com alguém lá Lá, ó Porque Por aqui não é, cara Estou cansado de comer plantas e raízes Ué Mata um bicho aí, meu Tem um monte de bicho Bom dia Mata um bicho aí, meu Tem um monte de bicho aí nesse país Será que é aqui? Não Ah, ok O negócio não tá em cima da montanha Tá dentro da montanha Tá aqui o negócio Ok Ok Vamos ver, então O negócio é meio confuso Olha só quem Quem apareceu Amita O Longinus disse que isso veio de você Obrigada Valeu, irmão Ele disse que a remessa de ópio da antiga fábrica de chá estava pronta Temos que acabar com aquele veneno Acabar? Você está brincando? Precisamos proteger a remessa e as plantações Amita, já falamos disso Transformar Kirat em um país das drogas não é a solução Sabal Nós não temos recursos naturais E quando formos livres? As minas foram esvaziadas Os campos serão inúteis por anos Vamos libertar nosso povo E aí? Não é como fazemos as coisas Nunca foi Se fizer isso Não será melhor que pagã É a falência da moral Melhor do que uma população falida É, Amita Daí tu está exagerando, né? Não dá para a gente virar traficante Aí Viramos traficante agora Do morro com a Amita Ou vamos na missão de Sabal? Vamos ver o que que Vamos ouvir a proposta da Amita traficante Acho que está certo sobre isso Sei que as coisas não deviam ser assim Mas Kirat não sobreviverá Se Sabal continuar preso ao passado Vá até a antiga fábrica de chá E proteja os campos Ah Ah, não Vamos ouvir a proposta do Sabal E ver o que que ele nos diz Fala aí, Sabal Tô nessa É bom ter você com a gente, irmão O Mohan não começou o caminho dourado Para traficar drogas A Amita Está Perdida Vá até a antiga fábrica de chá E queime tudo Ok Mas eu precisava de uma só chama É, vamos aceitar do cara, meu Vamos queimar as drogas Que droga não é coisa do bem Vamos queimar tudo A Amita dessa vez viajou na maionese Vamos fazer a missão do Sabal Na outra vez eu já fiz a missão da Amita, né Então agora vamos dar uma chance pro Sabal também Eu sei, meu filho Mas eu tenho Olha só Deixa eu ver Eu tenho sete Sete Molotovs Mas se você tivesse um lança-chama Você precisa de algo que queime Um lança-chamas Qualquer coisa Pegue algo Aham Tá aqui o que eu preciso Acho que a gente não conseguiria passar por eles de novo Deixa eu ver Eu vou Eu vou largar O meu RPG Aqui Aí Sim, cara Isso aqui nós achamos Se é pra queimar as coisas É isso aqui É com isso aqui mesmo Tá, vamos Vamos pro objetivo Onde está o objetivo agora no mapa? Vamos lá queimar as paradas Cadê o negócio, cara? Aqui Nossa, o negócio é longe pra Dedéu De repente eu faço um corte aqui, hein Nossa, 1209 Vou fazer Tá, peraí, meu Desliga essa musiquinha, hein 1209 metros Eu vou fazer um corte, sim Então quando eu chegar lá perto A gente continua o vídeo Ok, parece que estou me aproximando Aí vocês vão dizer Eu podia ter aberto o mapa E ter feito uma viagem rápida, né Pra um posto avançado mais próximo desse lugar E depois pego um outro veículo Pois é, mas e se não tivesse veículo pra perto? Da onde eu ia me... Me... Fazer a viagem rápida Aí complicava, né, cara? Eu ia ter que fazer o negócio a pé Tá, eu estou seguindo o GPS, cara Espero que esse GPS não me trole Ó, e é lá do outro lado desse morro, pelo jeito Vamos subir aqui o morro E vamos chegar no lugar da treta É claro que vai estar cheio de cara lá, né, meu? Então Deixa eu ver Eu nem sei se eu já chego de carro, assim Acho melhor eu chegar de uma forma mais... Mais stealth Ó, cheguei no lugar, cara Eu vou descer aqui Deixa eu ver Eu lanço as chamas Tá no... Ah, isso tem um combustível, cara Tem uma barrinha ali de 100 Beleza Bom Vamos tentar ir no modo stealth Cheguei no local Ah, é aquele troço lá, ó Tem umas plantações lá Ali, ó Mas Vamos procurar por guardas antes Os campos de ópio estão equipados com sistema de sprinklers Destrua os geradores para impedir que os sprinklers sejam ativados Ah, senão a gente bota fogo no negócio e... E não adianta, né? Olha aqui, ó O guardinha está ali e não me viu Vou dar uma flechada na cabeça desse cara Pronto Um já foi Tem um cara lá em cima na metralhadora Deixa eu ver Ó Olha lá onde está o cara Bem que eu precisava de um sniper agora, né? Só que eu não tenho Hum Será que aquele cara me vê de tão longe? Aqui tem um negócio Eu consigo destruir isso aqui Eu vou ir na manha aqui para ver se eu consigo destruir isso aqui Tá, e como é que eu destruo? Tá, e como é que eu destruo, meu filho? Destruo o gerador para desligá-lo permanentemente Tá, e eu já tentei dar pancada no negócio Será que é na base do tiro? Vamos fazer na base do tiro, então Só que eu vou usar uma arma com silenciador Porque se não Pronto Pô, o negócio fez barulho igual Tá, mas o guardinha lá em cima não me viu Droga Droga, droga, droga Vamos subir aqui, ó Pô, tem cachorro aí, meu Tá Ó, os caras já estão me procurando Começa a treta, show Vai começar, hein Olha só O cara está escondido atrás de um caminhão De combustível Acho que é a hora de começar a treta generalizada Que começa a treta Que começa a treta Venham pra perto desse caminhãozinho aqui pra vocês ver o que é bom Ah, eu atirei o negócio errado, cara Era pra tirar a granada Não explode aquilo ali Toma aí pra vocês Vocês sobreviveram ainda? Ah, mas esses caras não morrem nunca, meu Tá É isso mesmo, fogo E vocês vão ver muito mais fogo ainda Ah, não é Deixa eu esfolar o cachorro Ui, 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 ui Morteiro Aí Agora eu não posso ficar parado por causa dos morteiros Agora eu vou ter que ruxar Acabou o elemento surpresa É, o cara lá em cima, né Eu vou acabar com esse negócio Que sorte Tu que é Tu que é um manezão Ai, tem sniper Ai, droga, 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 droga Eu vou ter que entrar no prédio dos caras Senão eles vão me matar Cadê? Cadê vocês? Descendo Pode descer aí Deixa eu ver Tem que olhar o minimap ali pra cuidar a movimentação deles Esses senão eles me pegam de surpresa Os caras não estão me vendo, né Então tá de boa São muito cegos esses guardas Eu vou subir aqui Onde tava aquele cara do morteiro Olha os caras ali Pronto Olha o cara Não precisa te esconder Vou te encontrar Toma Encontro comigo é fatal Ó Tá vendo o que é que dá Eu tomei a base de vocês aqui E vocês não são de nada Nossa Vem cachorrada, vem Cadê a cachorrada? Meu Deus Ó, mas os cachorras não morrem Olha o cara ali Eu adoro usar granada com outros caras Ah, vocês também querem usar granada? Ok Será mesmo? Droga Isso não é nada bom Ele vai acabar se safando Cute caminei Cute caminei É pra ti também Não deixe de procurar na fábrica Ele tá ali em cima Você vai morrer Tá e aí? Acabou os guardinhas? Vocês não são de nada Eu vou dizer pra vocês Os cachorros foram mais ameaça que os caras Como é que a gente usa esse negócio aqui? Vamos ver aqui Mirar Vamos ver Fogo Nossa, que perigo isso Tem mais inimigo aí, meu? Acho que eu já matei todos os caras Cadê as plantações? Deixa eu ver se eu consigo destruir as plantações com isso Isso aqui é as plantações? Vamos ver Ah, mas eu tenho que destruir o tal do negócio dos sprinklers Olha só Com isso que esses patifes me bombardeiam Tá, eu não quero mais usar isso Eu quero destruir as plantações As plantações estão marcadas no esquema ali, meu Campos queimados Poções de ópio destruídas Tá Deixa eu ver o que que tem aqui Tá marcando no mapa Ah, tem um negócio aqui que eu tenho que destruir, cara Pronto Que boa Não tem mais guardas, não Chamaram reforços E agora é só a gente fazer o trabalho de queimar Queimar tudo essa porcaria Vamos nos objetivos, então Aqui tem outro negócio, cara Isso que tá mostrando no mapa, por enquanto, são só os... Os sprinklers? Os geradores dos... Onde que tá isso? O negócio de uma hora indica pra lá, outra hora indica pra cá Assim, me deixa louco aí, ó Ó Não tem muito nexo Eu vou tentar ir nas áreas que estão verdes É isso aqui, ó É essa parada aqui, então Fogo nisso aqui Pra queimar geral Já vai se espalhar esse fogo aí, ou não? Que usa esses sprinklers, rapaz Eu vou destruir essas coisas Tem mais cara aqui ainda Mas que cara chato, meu Onde é que estão esses caras? Ah, os caras tão vindo lá de cima Ok Eu vou fazer uma caçada indígena vocês agora Eu só tenho mais uma granada, cara Errei Agora eu te acertei Ah, não Os caras tão vindo lá pro morteiro Eu vou no morteiro Sai fora Sobe, 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 sobe Vamos bombardear os caras rapidão Onde que era o morteiro? Deixa eu mudar aqui pra... Pra essa arma aqui Tomara que os caras não me peguem Aqui na caixinha, né, meu Mexendo nesse negócio Cadê os caras? Chegou uns caras ali Num veículo que eu vi Lá estão eles, lá Fogo Vamos ver se a gente mata os caras com incêndio Gosta de atirar isso em mim? Esse ferraram Eu já vou destruir essa porcaria aqui também, ó Bombardeio É isso aí mesmo Tá Olha o cara lá Errei Toma Tiro de longa distância de... De... De arco e flecha, rapaz O negócio aqui eu aprendi com o Rambo Essas paradas aí Tá Agora vamos tentar entender Onde que eu tenho que fazer os esquemas aqui, mano Porque tá meio estranho isso aqui Ó, abri aqui um portão Ó, isso que é aqui pra cima Esse mapa... Esse mini mapa me deixa louco, cara Olha ali Vou passar aqui por dentro pra ver E ali pra cima, é? Acho que é ali pra cima, cara Ah, aqui tem um outro campinho aqui, ó Beleza, então Vamos atirar aqui Que a gente bota fogo geral aí, ó Ou Vamos tacar fogo geral aí Pronto Ah, deixa eu ver Como é que funciona isso Ah, ele bota uma recarga Tá, e deu? Nossa, eu tenho mais... Eu só tenho mais essa recarga, eu acho Que seja É, não é pra fazer isso que eu fiz, né, cara É só pra dar um... Um foguinho E o foguinho se espalha Hum Aquilo ali não explodiu ainda, por quê? Agora tu vai explodir Explode Eu quero causar destruição aqui, ó É isso mesmo Aqui é um campo, cara Eu tô loucão Eu fico olhando essas papulas E acho que isso aqui é flor normal Isso aí é do ópio Cadê os caras que estão falando aqui? Eu tô ouvindo... Oi Não, sai fora Descopeta de pertinho, não Atirei com esse negócio mesmo, cara O granado Desista Prometo que será rápido É mesmo? Então peraí que eu vou... Eu também prometo que será rápido Cadê o cara que falou isso? Ai, droga Ai Nossa O cara é... O cara é durão mesmo Tá Agora acabou a tua alegria Tua vantagem era ficar em movimento No que ficou parado já tomou o tiro na cabeça Mais Mais caras Ó, vocês já... Já chegam recebendo chumbo Ah, vocês vão estacionar lá e ficar tentando proteger o negócio Vou bombardear vocês de novo Os caras gostam de receber tiro de morteira na cabeça Então tá É aqui o negócio, só que eu errei o pulo aqui Isso aqui não é a Dying Light, cara Não dá pra subir tão... Não dá pra subir assim tão... Tão bem em qualquer coisa Deixa eu subir aqui Ah, os caras me viram Eles vão vir atrás de mim agora por causa disso Fica aí Ah, eles estão vindo Ó, os caras aqui, meu Droga Droga, 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 droga Mas o que, meu? Coragem Ah, escopeta assim de pertinho, não Não vem de apelação Você vai morrer assim Olha que eu pego o lança-chamas e taco fogo geral em vocês Mas acho que eu vou precisar dele ainda Mas acho que eu vou precisar dele ainda Cadê os caras? Pronto Acabei com esses caras aí Deixa eu só passar por cima deles pra ver se eu pego alguma munição Porque se não, eventualmente eu vou acabar ficando sem munição Olha os caras vindo lá Tá, chegou a hora da bombardeia Pega rápido isso aí, meu Não Droga, não aparece o E Aí Rápido, rápido Cadê os caras, meu? Os caras vão vir aqui onde eu tô Ali vem eles, ó Tá, eu vou bombardear ali Mas não vai ser muito efetivo Não, até matou um cara Os caras vão vir aqui Isso aqui é uma guerra, meu Eu tenho que fazer o objetivo e ficar vindo o cara Vai me sofrer com o que? Com a perda de munição? Só se for isso Aqui tem um outro negócio, cara Pronto Aí, ó Tá, vamos dar uma queimada Não, não é isso, cara Tem uma queimada geral aí nesses negócios também Beleza Toma então Segura essa onda aí Tá Porções de ópio destruídas Ah, eu tenho que destruir o... As coisas que estão aqui também, ó Ok Ó Tem um botijão de gás Estratégicamente colocado ali Nossa Ó, tinha munição aqui, cara Peraí Deixa eu pegar a munição antes Aquilo ali não é Botijão de gás É os produtos inflamáveis Que os caras usam Pra fazer o refino da droga O que isso aqui é, cara? Lembrete do ER O próximo carregamento Blá, blá, blá Né? Sabe como é que é Vamos, vamos queimar Vamos queimar 5 de 9 Os caras estão vindo aí, meu Aqui dá pra quebrar? Tá Onde mais que tem que queimar A coisa aqui? Aqui não tinha granada, meu Queime tudo Missão completa Agora Olha, os caras estão chegando Geral aí, ó Sim, sou eu AJ Gali Vamos ficar aqui Que a treta tá interessante As plantações pegaram fogo Queria ter visto tudo em chamas Seu pai não estava só lutando pelas pessoas, irmão Ele estava tentando proteger a terra também Nossa alma está presa ao solo e às rochas É isso que a Amita não entende Fogo nos caras Os caras se desviaram, ó Então agora vai, hein Ih, vocês erraram Beleza Eu acho que Eu acho que deu, né Garzada? Deu por esse episódio Já fizemos aí uma batalha épica Contra os caras aqui Destruímos a As drogas Então está de boa Certo? Tem mais cara ainda querendo confusão Deixa eu só matar esses caras aqui Cadê? 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 Se ferrou Se ferrou Se ferrou Se ferrou Certo, gurizada Vamos ficar por aqui nesse episódio, então Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não deixem de clicar no gostei Que isso ajuda na divulgação do canal Muito obrigado por terem assistido este vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, gurizada E eu vou embora de caminhão Esse é o som E eu vou embora de caminhão